Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recontar aqui um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente mostrar a situação econômica e financeira da empresa com base no balanço do primeiro trimestre de 2023. Estamos falando aqui da International Mail Company Alimentação S.A., que já havia passado pelo canal, estamos atualizando as informações até atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Fábio Merlin. Ô Fábio, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, um prazer poder lhe atender. Também quem sugeriu a International foi o Denner. Ô Denner, também uma honra contar com a sua presença aqui no canal Silas Negrafe. Também lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão, mas também caso vocês queiram participar e mandar sugestões, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafe e aproveita, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que também estão disponíveis lá na plataforma Hotmart, lá nos nossos cursos de análise e balanços e também de valuation, que estão disponíveis lá na plataforma. E por um custo muito baixinho ali, você vai poder aprender como faz todo esse processo de análise e também avaliação das empresas. Caso prefira fazer online, aqui presencial, né, também estaremos juntos no dia 4 de agosto. Marca aí no seu calendário, no dia 4 de agosto, teremos o nosso curso presencial, à distância, naturalmente, pela plataforma Google Meet, onde vamos tratar tudo a respeito de valuation. E para participar é muito simples, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui, e aí o link a minha fecha a descrição, até porque já estamos fechando as inscrições, são as últimas vagas e está faltando você. Ah, e o preço apenas R$ 40,00. Apenas R$ 40,00 com direito ao material de apoio, onde estaremos juntos aqui por três horinhas falando sobre avaliação de empresas voltadas, naturalmente, tudo para investimentos em ações. Mas vamos falar então da International, até para você entender, Marca, que empresa é essa? Meia ou três lá, né? Vamos entender o que é essa empresa. É uma empresa do ramo de alimentação. E aí, contando um pouquinho, recontando um pouquinho a história, você já vai conhecer o que é a empresa. Que ela começa lá no ano de 2006, quando o Fundo de Investimentos Internacional, o Advent International, adquire as operações da La Mansion, lá no México. E o que era o La Mansion? São aqueles serviços de alimentação voltados para aeroportos, né? E ali começa, então, a trajetória. No ano de 2007, chega ao Brasil e aí também adquire a RA Catering, que é uma empresa também voltada para servir a alimentação nas aeronaves. Então, toda aquela parte de alimentação das aeronaves é tudo terceirizada, feito por essas empresas. Então, eles passam a atuar em diversos aeroportos aqui do Brasil, fornecendo alimentação dentro das aeronaves. Já no ano de 2008, eles adquirem a Rede Viena. A Rede Viena, você vai ver os restaurantes de Viena em diversos shoppings espalhados aí pelo Brasil. E também adquire a frango assado. O frango assado já são as refeições servidas nas rodovias. Então, você vai ver os restaurantes da frango assado nas rodovias. Já no ano de 2011, Fazio, a IPO, se transforma em uma sociedade anônima de capital aberto e aí continua todo o seu processo de crescimento. Tanto que no ano de 2013, adquire também a Olive Garden aqui no Brasil e também a Red Lobster. E aí passa a ampliar a sua participação dentro sempre do serviço de alimentação, do fornecimento de serviços de alimentação. No ano de 2014, 2014, inicia suas operações agora nos Estados Unidos. Através da aquisição, a Margarit é uma empresa também voltada para alimentação dentro dos Estados Unidos. Aí, na sequência, eles começam a se desfazer de operações. Tanto no México, depois também tinha operações na República Dominicana. Vão se desfazendo de algumas operações e se concentrando em outras. E no ano de 2019, eles adquirem o licenciamento para explorar as marcas da Pizza Hunt aqui no Brasil e bem como da KFC. Então, hoje, todos os restaurantes da Pizza Hunt e da KFC, KFC, são franquias, naturalmente, todas elas comandadas aqui no Brasil, justamente pela International. Tanto que hoje o foco da empresa é justamente a exploração de restaurantes em aeroportos, em rodovias, em shoppings. E hoje possui essas suas principais marcas, que são a frango assado, como a gente já citou, o restaurante de Viena, a batata inglesa da meia deles. E também tem os direitos de exploração da Pizza Hunt, da KFC e da Olive Garden aqui no Brasil. Hoje tem a sua presença em quatro países e tem mais de 10 mil colaboradores trabalhando para as empresas. Mas para que possamos entender como que está a situação da empresa, trouxemos aqui para vocês os balances 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro trimestre do primeiro trimestre de 2023. E através dos números, vamos entender o que é a International Meal Company Alimentação. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da International Meal Company Alimentação, S.A. e trouxe para vocês que 2019, 2020, 2021, 2022 e o primeiro trimestre agora de 2023. E vamos através dos números entender o que vem acontecendo com a companhia. Começando lá pelo ano de 2019, a empresa registrava aqui um total de ativo de R$ 2,685,000,000,000. Quer dizer, todo o patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E desse valor aqui, praticamente 48,4%, quase metade da empresa é intangível. O que que vem a ser esse intangível? São os chamados bens de natureza incorpórea, quer dizer que não existem fisicamente, porém eles têm valor econômico, que totalizavam R$ 1,3 bilhão. O que que são esses bens? No caso da empresa, são os ágeos nas diversas aquisições que ela veio fazendo ao longo da sua trajetória e também os direitos de licenciamento, pontos comerciais e tudo mais, são lançados aqui nesse intangível. Então, praticamente metade da empresa é esse intangível. Já R$ 757,000,000,00 faz parte do imobilizado. Agora são aqui todas as instalações, toda a estrutura física de funcionamento da empresa. E sobra para o capital de giro 20,7% desse total de ativo, que dá R$ 556,000,00. Fecham lá em 2019 com R$332 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, R$62 milhões em contos a receber e os estoques de R$53 milhões, que são os itens principais do capital de dinheiro. Já os outros créditos aqui, geralmente nós temos aqui os tributos a recuperar. Já para 2020, a empresa fecha aqui com R$2.752 bilhões e o capital de dinheiro aumenta para R$723 milhões, com o aumento do volume de dinheiro em caixa, R$537 milhões. Temos aqui uma queda no contos a receber para R$35 milhões e uma queda nos estoques de R$44 milhões e R$120 milhões. Lembrando que 2020 foi o ano de pandemia, então a empresa acaba sendo bastante afetada até por ter diversas lojas localizadas em shopping, até a questão dos deslocamentos das pessoas. Então, comprometeu um pouquinho aqui a questão do estoque, com a redução do estoque e redução também do contas a receber. Já para 2021, passando a pandemia, a empresa vai para R$2.951 bilhões e reparem que aqui ela volta a fazer investimentos, tanto é que o imobilizado pula para R$1 bilhão e R$29 milhões, então ela volta a investir no crescimento da sua rede. E o capital de dinheiro diminui para R$654 milhões, com uma queda no volume de dinheiro em caixa para R$461 milhões, porém, temos aqui um aumento no contas a receber, que fecha com R$90 milhões e os estoques com R$53 milhões. Ao chegar em 2022, praticamente uma estabilidade da empresa, R$2.954 milhões, sendo que o ativo circulante fechou agora com R$684 milhões, diminuiu o volume de dinheiro em caixa para R$373 milhões, em contrapartida um aumento no contas a receber para R$119 milhões, e uma pequena elevação dos estoques, que agora fecham em R$57 milhões. Em março de 2023, três meses depois, a empresa reduz o seu tamanho para R$2 bilhões e R$688 milhões, e essa redução ocorreu onde? É aqui, no capital de giro, que caiu para R$464 milhões, diminuiu o volume de dinheiro em caixa para R$188 milhões, diminuiu o quanto a receber para R$103 milhões, e aqui praticamente manteve o estoque nos R$59 milhões. Então, o que acontece com a empresa? Ela sai com R$2,600, vai para R$2,700, para R$2,900, R$2,900, cai para R$2,688, praticamente R$2,700. Então, percebe-se que a empresa, ela vem aqui numa estabilidade, né? O seu patrimônio aqui é praticamente sem crescimento ao longo de todo esse período aqui. Tivemos, sim, oscilações aqui no capital de giro, e também os investimentos que foram feitos aqui no imobilizado. Até essa queda, no ano de 2023, também ela acaba não sendo assustadora, desde que seja decorrente até de uma redução do endividamento, que é o que nós vamos ver aqui nesse grupo aqui. No passivo, que é a utilização de capitais de terceiros, total do endividamento, R$1,540,000, e o capital próprio, R$1,145,000. Reparem que a empresa vem com prejuízos acumulados de exercícios anteriores aqui, tá? Bom, na sequência, em 2020, o endividamento fecha com R$1,571,571,571,571,571% o peso da dívida. Já para 2021, a empresa aumenta o seu endividamento para R$1,824,000,00, sendo que a maior parte aqui no longo prazo, 61,8% o peso da dívida. Já no ano de 2022, uma estabilidade na dívida, R$1,823,000,00, com 61,7% de peso. E agora, esse ano, a dívida cai para R$1,626,00,00, com 60,5% do peso da dívida. Portanto, essa redução de caixa ocorria, redução de capital de giro, o que a empresa fez? Ela diminuiu suas dívidas em curto prazo, como nós observamos aqui no passeio circulante, e também é uma pequena redução aqui nas dívidas de longo prazo. E o prejuízo acumulado que eu ressaltei há pouco para vocês, reparem que de R$7,000,000,00, ele foi para R$480,00,000,00, para R$560,00,00,00, caiu para R$488,00,00,00, e agora sobe para R$545,00,00. Então, a empresa vem carregando prejuízos acumulados desde antes, lá de 2019. Vamos olhar agora os resultados produzidos pela International ao longo desse período. No ano de 2019, ela faturou R$ 1,603 bilhão. No ano de 2020, como eu citei há pouco, a questão da pandemia, do fechamento de restaurantes e diminuição do fluxo de pessoas, o faturamento cai aqui para R$ 1,153 bilhão. Passando a pandemia, o faturamento volta a subir para R$ 1,852 bilhão. Em 2022, vai para R$ 2,240 bilhões. E agora, até março, totaliza praticamente R$ 530 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção de, pelo menos também, em torno de R$ 2,2 bilhões de faturamento para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que seria o resultado líquido do exercício, que está aqui entre parênteses. Em 2019, ela vem com prejuízo de R$ 15 milhões. Em 2020, com a pandemia, o prejuízo pulou para R$ 473 milhões, razão pela qual esse prejuízo acumulado aqui disparou de R$ 7 para R$ 480. Nós tivemos aqui, em 2021, mais um prejuízo de R$ 80 milhões. Em 2022, aí sim, a empresa consegue sair do prejuízo. E fecha aqui em 2022 com lucro de R$ 72 milhões. Já até março, agora ela vem com prejuízo de R$ 57 milhões nesses três primeiros meses do ano. Esse prejuízo todo, naturalmente, que ele vem, digamos assim, na própria operação da empresa. Mas, para isso, então, nós temos que analisar a DRE, onde o custo lá em 2019 era de R$ 68, sobe para R$ 76, cai para R$ 68, 69, 70. Então, reparem que o custo, esse ano aqui, ele vem subindo, aqui ele fecha com 70,7%. A despesa operacional que era de R$ 28,9 disparou para R$ 71,8, até porque a grande parte dessa despesa é uma despesa fixa. Portanto, o peso dela acaba ficando bem maior numa queda de faturamento. Já no ano de 2021, a despesa cai de volta para 32%, cai para 19% agora em 2022, e agora esse ano vem subindo, fechando com 31,5%. Com isso, a operação da empresa, que era lucrativa, com R$ 49 milhões, no ano da pandemia, fechou negativo com R$ 556 milhões, negativo em 2021 com R$ 3,2 milhões, e em 2022 a operação passou a dar lucro. Porém, agora em 2023 voltou a dar prejuízo. E aí, com base nesses resultados, é que a empresa acaba fechando com prejuízo aqui em 2019, 2020, 2021 tem um lucro em 2022 e volta a ter prejuízo agora em 2023. Mas eu vou trazer para vocês aqui esses números, que é muito interessante também de entendermos, porque ele vai nos dar uma projeção aqui certa de como que está a situação financeira da empresa, que é a liquidez geral. O que vem a ser essa liquidez geral? É justamente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas no curto, médio e longo prazo. E o índice sai com R$ 0,39 lá em 2019, sobe para R$ 0,57 em 2020, cai para R$ 0,46, se mantém estável com R$ 0,47 em 2022 e agora cai para R$ 0,38. Isso quer dizer o quê? Para cada um real de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa só tem R$ 0,38. Quer dizer, não tem recursos para pagar todo o seu endividamento. Como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos analisar aqui a liquidez corrente, que é o indicador que vai nos mostrar a capacidade de pagamento no dia a dia. Quanto de recurso que a empresa tem para pagar a sua dívida no dia a dia. Ele sai com R$ 1,12, sobe para R$ 1,81, cai para R$ 1,34, cai para R$ 0,93, cai para R$ 0,83. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vence ali no dia a dia, no curto prazo, a empresa só tem R$ 0,83. Razão pela qual ela vem passando por dificuldades financeiras. Ela não tem recursos para pagar a sua dívida no dia a dia. Então, todo dia tem que correr atrás de dinheiro para fechar as suas contas. Então, a situação financeira da empresa é bastante apertadinha, como os índices estão nos mostrando aqui nesse momento. Já o endividamento, ele mostra qual o tamanho da dívida em relação a todo o patrimônio da empresa. E o tamanho da dívida, ele sai com 57%, permanece estável com 57% em 2020, sobe para R$ 61,8, permanece estável com R$ 61,7 e agora cai para R$ 60,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve R$ 60,5%. Já os índices de rentabilidade, repare aqui, todos eles negativos, né? É a margem líquida. De tudo aquilo que ela vende, ela perdia praticamente 1% em 2019. De tudo aquilo que ela vende, ela perdeu 41% em 2020, perdeu 4,3% em 2021. Só em 2022 que ela teve lucro, aí a margem passou a ser positiva com 3,2%. E esse ano voltou a ser negativo em função do prejuízo, fechando com 10,80% negativo. Já a rentabilidade do ativo também em função do prejuízo, todos os índices são negativos. 0,6% negativo em 2019, 17,2% negativo em 2020, 2,7% negativo em 2021. E agora em 2022, em função do lucro, a margem, a rentabilidade do ativo acabou fechando com 2,46%. Já os de 2023, não vamos nem utilizar esses números aqui, porque eles são proporcionais, né? E esses indicadores aqui, nós trabalhamos ele com um critério anualizado, razão pela qual ele ficaria distorcido. Mas, naturalmente, que serão negativos em função do prejuízo. Rentabilidade do PL, que é o ganho do acionista, menos 1,38% em 2019. Os acionistas perderam 40% em 2020, perderam 7,1% em 2021 e agora em 2022 que fecharam positivo com 6,4%. Portanto, esse aqui é o resultado que os acionistas estão tendo em função dos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui eu trago para vocês também os demais indicadores relacionados às ações. Uma ação da International, ela vale patrimonialmente R$ 3,71. Quer dizer, se pegarmos todo o patrimônio e dividirmos esse patrimônio entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 3,71. Porém, o valor de mercado dela para você comprar uma ação da International, você vai pagar R$ 2,53. Então, repare que o valor de mercado está abaixo daquilo que a ação efetivamente vale. O que nos dá um deságio medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fecha em 0,59. Quer dizer, o deságio é de 41%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, até em função do lucro gerado em 2022, fechou em 0,20, o que dá uma rentabilidade positiva nos últimos 12 meses de 7,91%. Dividendos por ação. Enquanto a empresa tem prejuízos acumulados, não há histórico de dividendos por ação. A relação preço barra lucro com base nos últimos 12 meses, em função do lucro gerado em 2022, ele fecha em 12,65%. Isso quer dizer, os acionistas iriam levar em torno de 12 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float, 59,95% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores. o que vai nos dar uma posição, se essa ação tem volume disponível no mercado ou não, o que vai dar ou não uma liquidez para a ação. Tag along de 100%, isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento acertado para os majoritários. E fechando aqui nesse quadro, até extraído do Google, nós vamos ver o comportamento das ações da International nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram cortadas ali praticamente a R$ 7,90. Ao entrar em 2019, ela vem até mantendo uma certa estabilidade e aí começa a subir, ainda no ano de 2019, chegando a bater praticamente em R$ 10. Não se sustenta, cai um pouquinho, volta a trabalhar ali em torno de R$ 9,00, aí vem a pandemia, na pandemia daí a ação despenca. Aí quando ela despenca, ela chega a valer R$ 2,50 aproximadamente. Sobe um pouquinho, despenca novamente e aí começa a sofrer diversas oscilações durante a trajetória, mas sempre trabalhando num valor bem mais baixo do que ela era historicamente cotada. Tanto é que ela vai fechando ali na faixa de R$ 4,00 durante o ano de 2021, cai para R$ 3,00 no ano de 2022 e aí quando já está trabalhando com R$ 3,00, aí ela despenca novamente e fica trabalhando em torno de R$ 2,00, R$ 2,30 e até entrar em 2023. Em 2023, ela cai novamente e agora vem tentando ali uma subida passo a passo lentamente, combinando com uma cotação na faixa de R$ 2,53 no último dia 21 de julho, quando dá a gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da International Mail Company tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da International Mail Company S.A. Tá então mais uma empresa analisada, International Mail Company Alimentação S.A. Então agora você já conhece, né, a hora que você entrar no shopping e ver restaurantes Viena, KFC, Pizza Hut, então agora você já vai saber quem está por trás de todas essas operações, né. E naturalmente que todas as informações que a gente passa aqui é justamente para lidar em embasamento, por quê? Na hora de fazer investimentos em ações, nós temos que entender que nós estamos entrando de sócios ou de sócias de alguém e nós temos que conhecer com quem estamos nos associando. Mas para poder fazer essa associação, nós temos que saber o seguinte, tá aí o que que nós vamos ganhar com isso? Qual é o retorno que eu vou ter? E aí naturalmente que nós temos que ver através dos números quais os resultados que a empresa vem dando para ver se nos interessa ou não. Naturalmente que todo investimento em ação tem riscos e qual é o risco? Da empresa quebrar, da empresa acabar perdendo o seu caminho e aonde que nós enxergamos isso? Através do endividamento, que quando o endividamento ele vai subindo, ele sufoca a empresa. E aí a empresa se torna inviável. Também na parte financeira, quando a empresa começa a ter muita dificuldade financeira, inviabiliza o negócio e consequentemente a empresa fica impedida de gerar resultados positivos. Então toda essa parte de informação ela é fundamental para que você possa tomar sua decisão sempre de forma consciente. A ação não se compra por preço. Ah, a ação está apenas 90 centavos, está barata, eu vou comprar. Não! A ação se compra através de estudos, de critérios, de objetivos que nós temos dentro da nossa vida em termos de resultados futuros que possamos ter através desses investimentos. E para isso nós temos que conhecer um pouquinho dos números, escutar o que os números querem nos contar. E eles querem nos contar muita coisa interessante e para isso a gente tem que escutar o que os números querem nos contar. E espero que os números tenham te contado muita coisa a respeito da International Mail Company. Dito isso, bons investimentos para vocês!